E aí é a bicha é a bicha entra na água vai, 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 desça lá entra na água aí, irmão entra na água, tá filmando aqui? Pelo amor de Deus pega esse peixe, irmão brava ae 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 Não, 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 não O que é isso? Não, não, não. Oh, sim. Estou cansado ainda? Brot. Did you get that on camera? Sure did. O que é isso? O que é isso?